Quantas flores no meu caminho Quanta felicidade no dia que você voltou Eu te amo do seu jeitinho E você me ama do jeito que eu sou Agora é só nós dois sozinhos E aquela taça de vinho pra comemorar Então vamos descontar o tempo perdido Que você passou nos braços de outro alguém Que não te deu carinho só te maltratou O quarto já está preparado Tem cama redonda Espelho no teto pra você assistir Tem rosas espalhadas pelo chão E um sonzinho de leve pra você ouvir Tem rosas espalhadas pelo chão E um sonzinho de leve pra você ouvir E não esqueça os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo